Eu queria falar de um jogador em específico, do Matias Rojas. Com o antigo treinador, grande parte dos jogos o Rojas atuava aberto pela direita, mas trazendo para dentro para finalizar, com a perna esquerda e tudo mais. Com você, parecia que o Rojas tinha se fixado como um camisa 10, mais reserva do Renato. Hoje ele volta a atuar mais aberto pela direita. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa versatilidade que ele te oferece e comentasse o porquê que você acha que ele ainda não engrenou no Corinthians, é só uma questão de adaptação. O que você acha que falta para o Rojas conseguir ter uma boa sequência e corresponder à expectativa que se coloca em cima dele? Obrigado. Eu vejo essas coisas com bastante naturalidade. Na verdade, é a malvada da expectativa. Porque quando ela é muito alta, logo você tem a exigência de que a curto prazo o jogador entra e resolva todos os problemas que a equipe estava tendo. E é muito difícil que isso aconteça. São raros os jogadores que vêm de fora e já num primeiro momento se encaixam bem na equipe. Geralmente eles vão fazer isso na segunda temporada. Tem a questão física de trabalho, que é diferente de lá para cá. Nós trabalhamos muito diferente porque jogamos mais. Jogamos 20 jogos a mais do que costumeiramente ele jogava na temporada argentina. Isso requer um outro tipo de trabalho e descansos menores e recuperações mais curtas. Então, tudo isso está no mesmo pacote. É um jogador muito técnico, com uma capacidade muito boa. Ele prefere jogar por fora. Tive uma conversa com ele. A gente quer sempre, nessa hora, ajudar o máximo que a gente pode para minimizar todos os problemas que você está tendo. Porque a gente sabe que o futebol brasileiro é muito rápido nas avaliações, para um lado ou para o outro. Então, a gente protege um pouco para dar, colocar quando as condições são mais favoráveis, exatamente para ir logo embalando. E eu acredito que isso vai acontecer porque ele tem muita qualidade de jogo. E aí E aí E aí E aí E aí